Mulher, você vai, você vai Tenta, senta Quando eu mandar, quando eu mandar Senta, meninas Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 sent Prestem atenção, hoje vamos pro mar Chama suas amigas, dá rolé de jet Abre as perninhas, comece a sentar Não fiquem com medo, senta devagar Senta, menina Senta, 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 senta Senta, 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 sent Mulher, você vai, você vai Tenta sentar, quando eu mandar, quando eu mandar, quando eu mandar Vou te dar, vou te dar Senta, 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 senta Senta, 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 sente, vai Senta, 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 com Deus Vou esbuicar, vem comigo, vem Atenção, meninas Ah, prestem atenção, hoje vamos pro bar Chama suas amigas, dá rolete jet Abre as perninhas, comece a sentar Não fiquem com medo, senta devagar Você e a sua amiguinha, senta Senta, 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 senta Não levante não mãe, sentando, sentando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta